No vídeo de hoje, se o meu sol está no hotel, tenho que aproveitar a mãe, portanto, vamos lá. A mãe está a mandar beijinhos, não sei para quem. Vamos já para o Cheio Mori! Já não me lembrava ter umas férias há imenso tempo, portanto estou muito ansiosa. Ai, vamos mostrar uma coisa! Olá a todos, bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje é dia 18 de Agosto e nós vamos começar as nossas férias aqui em Portugal. Nós viemos ontem de França para Portugal, viemos de carro e hoje vamos de férias, gente. Já não me lembrava ter umas férias há imenso tempo, portanto, estou muito ansiosa. E neste momento estou aqui com a Daisy. Quem não conhece a Daisy, a Daisy é o cãozinho dos meus pais. Cãozinho não, uma menina, uma cadelinha. Cadelinha dos meus pais, que era para ser minha. Mas como eu fui, quando adotei a Daisy, fui para a universidade e na residência da universidade eu não podia ter a cadela. Então quem ficou a tomar conta da cadela foi a minha mãe. E obviamente que a cadela habituou-se mais à minha mãe que a mim. E então eu não tive coragem de tirar nunca a cadela à minha mãe. Primeiro porque a cadela ia sofrer porque habituou-se demasiado à minha mãe. E segundo porque a minha mãe também ia sofrer porque se habituou-se demasiado à cadela. E eu não sei se disse, mas hoje é dia 18. Amanhã, então, é o aniversário de casamento dos meus pais. E daqui a dois dias é o meu aniversário. Fazer 24 anos. Ai meu Deus, estou a ficar tão velha. Mas é isso, gente. Vamos assim passar uns três dinhas fora. Vamos relaxar, passear, conhecer um bocadinho o Évora. Porque eu não conheço muito Portugal. Então é uma vontade que eu tenho a partir de agora. Que é conhecer um pouco de outras cidades portuguesas. E neste momento já saímos de casa. Estávamos em Castelo de Paiva. E estamos agora aqui em Canedo. Paramos aqui um bocadinho. Queimamos à beira de Castelo de Paiva. E eu estou sozinha no carro. Porque a gente foi fazer coisas diferentes. E eu fiquei com... Eita menina! Eita menina linda! E aproveitei para começar a fazer a introdução a este vlog. Porque eu de manhã não tive mesmo tempo nenhum para fazer a introdução a este vlog. Mas é isso, gente. Eu já estou aqui a falar muito. Portanto, vocês vão-nos acompanhar na viagem. E eu quando chegar a Évora mostro-vos tudo, tudo, tudo aquilo que eu vou fazer. Portanto, é isso, gente. Vamos para a Évora. Não é a Daisy? Daisy? Ela está... Ela está... Ela está arriscada ao biscoito dela. É? Biscoito da Daisy? Olha. Que coisa boa. Ela tem sempre este arzinho de triste. Quem já viu os meus vlogmas quando eu fui à Itália. Eu estive logo quando eu estive em Itália. Já conheço a Daisy. Ela tem sempre este arzinho de triste. Mas ela é muito mimar-lha. É muito mimar-lha. É. Não é, meu amor. Está sempre a correr de um lado para o outro. Sempre quase triste dela. Não é, meu amor. É. Não é, meu amor. Não é. Tchau. 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 Então gente, chegamos ao destino final, estamos em Évora, já estamos aqui no quarto hotel, nós ficamos hospedados no Hotel Celina e eu vou fazer-vos assim um mini-tour pelo nosso quarto. Bom, aqui temos então a porta de entrada e logo ao lado da porta de entrada temos ali a minha garrafa de água, mas temos assim tipo um armário para guardar as nossas coisas e aqui se calhar é, sim, e temos aqui uma geladeira que eu já vou pôr aqui em água minha a refrescar. Depois do outro lado temos então a casa de banho, que é só incrível, aqui o ducha enorme, meu Deus do céu, e aqui um espelho também enorme para a Mariana se maquilhar, que ela adora se maquilhar. E é isso, está muito top a casa de banho. Ah, acho que era melhor se eu metesse assim para vocês verem melhor as coisas. Está muito top, está. Depois, quando saímos aqui ao lado direto temos outro espelho, a Mariana a filmar os looks. Estou a brincar. Mas temos aqui um espelho enorme também, adoro. E aqui então é a zona do quarto, gente. Que lindo, lindo, lindo. Tem aqui uma secretária ao lado, mas é este, gente. Se uma pessoa está no hotel tem que aproveitar, não é? Portanto, vamos lá, um, dois, três. Aqui ao lado da secretária tem esta frase. Toda a vida fui pastor, toda a vida guardei gado. Tenho uma nova no peito de me encostar ao cajado. Está muito top. E depois, aqui, não vos vou mostrar agora, depois mostro-vos mais logo. Porque tem gente lá fora, porque nós estamos num quarto com vista para a piscina. E é isso, gente. Acho que o quarto é bastante confortável e estou a adorar. E a cama parece ser mesmo confortável, que é uma coisa bastante importante. Há bocado não vos disse nada, mas nós paramos para almoçar no restaurante Coruja do Chef. Acho que era assim o nome. E, gente, recomendo-vos muito, muito, muito. Esse restaurante é mesmo muito bom. Eu comi a picanha da Austrália e, gente, aquilo é acompanhado com batatas às rodelas, batatas fritas às rodelas e com feijão preto. E, gente, era muito, muito bom. A picanha parecia tipo alface. Esqueçam, gente. Era mesmo muito bom. Recomendo-vos muito, muito, muito a passarem lá. As entradas eram todas muito boas. Portanto, se vocês passarem, às vezes, por esse restaurante, recomendo-vos a parar e a ir lá almoçar ou jantar porque é mesmo muito bom e está aprovado pela Mariana. E agora é isso, gente. Vamos lá buscar as nossas malas, trazer-os para o quarto e descansar um bocadinho porque está mesmo muito, muito calor. E estamos cansados da viagem porque fizemos uma viagem ontem e fizemos outra viagem hoje. Gente, estou no quarto dos meus pais e a frase aqui é diferente. É tão grande o alentejo, tanto a terra abandonada. A terra é que dá o pão para bem desta nação. Bem, gente, já fomos às compras e eu não filmei nada para vocês, mas agora estamos aqui a aproveitar a welcome drink, que é uma vida de graça que eles oferecem aqui no hotel para os novos hóspedes. E a vida hoje é sangria. Bom, gente, nós saímos agora do hotel. Já me maquilhei, já estou aqui mitinha. Este é o meu outfit de hoje. Não tenho sapatinhos. Eu tenho sapatinhos, mas como vamos caminhar eu decidi que vim a dar-lhe-se às brancas. Sei que não combina muito, mas está tudo bem. E nós agora vamos a jantar. Nós estamos um bocadinho ali a relaxar na zona da piscina e isso. E nós agora vamos então encontrar um restaurante para jantarmos. Estamos a sair agora do nosso hotel. Vamos então conhecer um bocadinho finalmente do centro, porque nós basicamente ainda não conhecemos nada. E nós estamos um bocadinho ali a relaxar na zona da piscina e isso. E nós estamos um bocadinho ali a relaxar na zona da piscina. Então gente, encontramos aqui um restaurante que se chama RESTAURANTE REPAS e a mãe estava na abajinhos não sei para quem. É para eles? É para toda a gente. Para toda a gente. Eu sou muito simpática. És muito simpática. Muito simpática. Eu que adoro a minha p... Está muito a dar. E é isso. Já pedimos. Eu pedi o bife à casa porque não sabia muito bem o que estava a apetecer. Mas é isso. Não sei como é que vai ser. Vamos esperar e depois eu mostro o que é que eu vou jantar então. Estou aqui a comer um pãozinho com manteiga. Que é muito bom. A manteiga aqui em Portugal, em França. Portanto temos que aproveitar enquanto estamos em Portugal. a comer manteiga. E aqui os homens estão aqui a escolher o vinho que vão beber. Não é? No meio, montaria reserva. Problemas de homens, não é? Eu estou com água agora. Já vi muito vinho hoje. Então, gente. Aqui está o meu jantar. É tipo bifinhos com cogumelos. Aqui o da minha mãe. O do meu namorado. E o do meu pai. E o meu pai já está a comer. Ok. O meu pai nem esperou. Uma assorda. Ah, lentejana. É isto, gente. E eu disse que não ia beber vinho, mas aqui está um copinho de vinho. A vontade fala mais alto que o meu namorado disse. É assim que está muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Ai, vamos mostrar uma coisa. As nossas duas postas hoje de bacalhão. Nós éramos lombinhos. Não dá uma metade. E isto também é linda. E agora? E agora? Vamos embora. Vamos comer um geladinho. Eu vou comer um geladinho. Tu vais comer um gelado, pai? Não. Não? Não. Eu vou comer. Vais comer dois? Vou. Ai, que bom. Também quero comer dois gelados. Ai, pois é. Ainda falta amanhã daí sim. Então, gente. Já chegamos aqui ao hotel. Eu estou na casa do bem. Porque é o sinto que tem mais luz. Tem aqui, tipo, esta luz. Há uma luz de espelho. Que é incrível. Para maquinar. Mas é isso, gente. Estou cheio, cheio, cheio de sono. Portanto, agora vou descansar. Vou dormir. E amanhã temos um lixo cheio pela frente. Aqui em Évora. Portanto, vocês vão nos acompanhar. Portanto, até amanhã. Tchau, tchau, tchau.